E aí gente, eu sou Wagner da Silva, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou organizar meu quarto. E aí Tchau, tchau. Alguém quer me gravar? Alguém me grava? É. Alguém quer me gravar? Alguém quer me gravar? Alguém quer me gravar? Alguém quer me gravar? Eeeewew! Tepo faz o mesmo! Então, vamos lá. 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 Eeeeh!